O prefeito Rodrigo Falsetti ontem se reuniu no seu gabinete com alguns representantes dos feirantes e em uma decisão compartilhada com os vereadores e discutida com os representantes da Feira Livre do Parque Sinai de Nova, ontem o prefeito suspendeu em definitivo a mudança dos expositores para o canteiro central da Avenida Júlio Xavier da Silva. Está aí o projeto, a obra que seria realizada lá. Com isso, o prefeito barra o investimento de cerca de R$ 1 milhão previsto pela administração anterior para adequações no local. O cancelamento da obra, segundo o prefeito, já está sendo discutido pela prefeitura com a empresa responsável para que o contrato seja desfeito de forma amigável, sem maiores prejuízos ao município. A Mogi Play perguntou diretamente ao prefeito por que da decisão de suspender a obra, de suspender definitivamente a transferência da feira lá do Parque Cidade Nova para o canteiro central da Avenida Júlio Xavier da Silva, o Campo da Brama. E ele respondeu assim. Essa foi uma decisão que nós tomamos em conjunto com os vereadores e conversando em seguida com os representantes dos feirantes de domingo. Seria uma mudança cara, com gastos em torno de R$ 1 milhão. E ainda teria que derrubar mais 13 árvores do canteiro central, que é uma área de esporte, de lazer e de qualidade de vida. Então nós vamos realocar esse dinheiro para obras de infraestrutura mais importantes, que são com mais urgência, para beneficiar efetivamente toda a nossa cidade. Lógico que nós vamos continuar seguindo, conversando com os feirantes da Feira Livre para encontrar um local mais adequado e mais bem estruturado para essa mudança. Legenda Adriana Zanotto